O trem de ferro, a locomotiva ali de Commonwealth, aparentemente está de volta no penúltimo episódio da série e vai ser usada contra Pamela Milton pelos personagens. Isso é um pouquinho do que a sinopse desse penúltimo episódio da série diz, que eu vou analisar aqui e inclusive trazer algumas imagens que com certeza estão nesse episódio pra gente poder analisar. Se você quer saber, se você quer ver tudo, cola aqui que é muito importante. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que está assistindo? Então eu estou muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor e pra você que não conhece, hoje eu estou de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise agora de sinopse do penúltimo episódio de The Walking Dead, que já saiu e está bem reveladora mesmo se você ligar com o trailer e outras imagens. Vamos lá, clica aí nesse like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve aí no canal pra você não perder nada que essa quinta-feira agora, dia 3 de novembro, tem os vazamentos sobre o episódio 23, fica ligadíssimo aqui no canal pra você não perder. E claro, se você quer garantir sua camiseta, começa aqui do Daryl, que filho, tem poucos tamanhos, mas as outras também, que estão esgotando rápido. O link tem embaixo na descrição, corre lá pra você garantir a sua. E é o seguinte, vamos começar com isso aqui, de cara aqui, já com a sinopse deste episódio 23. Filho, é incrível você falar que agora já é o penúltimo episódio da série, passa muito rápido. E que sim, seguindo as outras sinopses dos episódios, revela a mais do que a gente já viu no trailer. Então se liga, dá uma historinha boa, fora as imagens que tinham em outros trailers, que pouca gente lembra e que eu vou trazer aqui pra gente ligar com toda essa história. Vamos lá, o episódio chama Family, Família, né? Tipo, toda a família junta, reunida, isso mesmo. É dito o seguinte, Mercer secretamente leva Eugene para Max e Yumiko. Primeiro ponto novo que não tá exatamente no trailer. A gente tem ali, tipo, o Mercer parado, observando as tropas. Mas o que ele faz diretamente com o Eugene não é mostrado no trailer. Aqui só é mostrado, por exemplo, o Eugene dentro de um lugar, olhando num olho mágico, que já era suposto de ser um apartamento. Sim, meu querido. E a gente segue falando desse apartamento. É dito que ele está escondido em um apartamento até as ações serem clarificadas, esclarecidas. E meu querido, tá aqui, caso você não se lembre, lá no trailer da Comic Con, só lá tem essa cena, essa imagem aqui do Eugene derrubando um dos soldados dentro do apartamento ali onde ele vai ficar, o que significa que vão achar ele, né? Por a sinopse falar que é dito isso, que ele tá no apartamento, muito provavelmente essa informação chega na Pamela Milton. Deve ser o que o exército ali, o Mercer, anuncia. Não, a gente não vai levar agora porque precisa esclarecer alguma outra coisa. Nessa hora a Pamela já deve entender que o Mercer traiu ela, hein? Outro detalhe é que não temos Max e Yumiko naquele momento ali. Onde será que elas vão estar? E aí agora a gente segue pro outro ponto, né? Enquanto isso, olha esse ponto que a gente não sabia também, bem novo. Um grupo liderado por Maggie, Negan e Daryl pegam o trem pra derrubar a Pamela de vez. Sim, meu querido, tá traçado o objetivo aqui, né? Nem de achar as crianças, o que provavelmente deve significar. E Rosita e Carol devem provavelmente assumir o lado de procurar as crianças ali, né? Que falta Judith, falta o RJ e principalmente a filha dela com sangue nos olhos que ela tá. De qualquer forma, o ponto mais interessante aqui é sobre o retorno do trem. O trem de ferro ali que eles tinham parado ele. E dá a entender que eles devem ligar o trem de novo, usar ele pra ir até Commonwealth com ele e pra ajudar a derrubar a Pamela. Eu não sei, tipo, como que eles vão usar isso. Eu penso de duas formas. Ou eles vão usar o trem pra mostrar pra população, pra população se revoltar. Que Commonwealth tem um trem de trabalhadores e explicar tudo isso. Ou simplesmente vão usar o trem pra chegar lá com alguma surpresa. Colocar o trem lá, tipo, com uma bomba, ou sei lá, abrir, se tá com a armada, usar, metendo bala, alguma coisa assim, ia ser bem louco. De qualquer forma, fica uma grande incógnita que comecem as apostas. Coloquem nos comentários o que você acha. Como eles vão usar esse trem pra derrubar a Pamela de vez? Que esse parece ser o principal ponto desse episódio, pelo menos na sinopse. Tipo, um outro ponto também, se tratando do trem, pode ser que venha com alguma outra referência. Será que agora, finalmente, vão mostrar o que é que tem lá dentro? As cargas, se são só itens militares, armas, ou se vai ter alguma pista lá. Pegar, por exemplo, o mapa do trem que ficou de brecha no outro episódio. No episódio 21, o maquinista lá, antes de morrer, ele fala que tem um mapa lá no trem. E eles ficaram com essa brecha da designação 2, que ressaltou bem no episódio 21, no 22, não falou nada. Então, meu querido, dá pra ter umas expectativas que podem ter pistas, pelo simples fato de que o trem vai aparecer. Na sequência, é dito, eles levam as pessoas perdidas de volta pra Commonwealth. Isso é bom, né? Os perdidos que estavam ali em Alexandria e tudo mais. Mas volta a resgatar aquele ponto. Será que é todos os perdidos da lista? Porque Commonwealth já sumia com pessoas muito antes de ter Alexandria. Então, será que eles vão atrás das outras que estavam faltando e vão achar em algum lugar? E vamos pra última parte. Lá, temos uma multidão raivosa que ainda está protestando em frente ao escritório de Pamela, pedindo esclarecimentos. Sim, provavelmente o pessoal que vai voltar, Daryl, Negan e Maggie, vai chegar ali, também expondo tudo que aconteceu de fato. E esse pode ser o momento que Pamela, extremamente pressionada, vai surtar e vai falar Ah, quer saber? Vocês estão contra mim? Mata todo mundo aí. Manda os caras chegarem atirando e tudo mais, que a gente viu cenas lá no trailer. E é daí que deve estourar a guerra, tiro pra tudo quanto é lado e a chegada da horda também de zumbis em Commonwealth. Pois é, a sinopse acabou, mas não acabou os detalhes. Como eu disse, eu separei imagens que tinham lá no trailer, que dá pra ter praticamente certeza que estão nesse episódio 23. Que dá pra gente ter mais ideia, vamos lá. A primeira delas que eu quero falar é essa, que você pode ver aqui, Ezequiel e todos os outros juntos. Ali já chegando frente a frente aos soldados pra treta. Magna, Ezequiel, Kelly, princesa, eu acho que a Maggie, a Diane, o Eugene tá ali atrás, o Daryl também vai estar ali. Aqui também tem uma outra cena, não dá pra garantir que é desse episódio, mas pode ser também, em meio à guerra. Prova mais pra gente que vão ter soldados ali agora do lado do Ben, né, lutando com o pessoal. A Maggie muito bem armada. E vamos pra outra imagem também que eu quero falar. Outras imagens, né, no caso, que tem lá no trailer da Comic Con e se ligam muito. Você pode ver aqui, Connie e Ezequiel ali, eles lutando contra zumbis no meio da rua. Pois é, ela matando um dos zumbis. Aqui você pode ver Max junto com o Eugene ao lado ali, matando os zumbis também, no mesmo momento da horda, na mesma treta. Também lá do trailer oficial da Comic Con. E aqui, dessa parte, você pode ver a Kelly aqui pronta pra dar um tiro em alguém ou alguma coisa, sei lá, quando a Connie fala pra ela não atirar, abaixa a arma da mão dela. E eles ali, assustados com alguma coisa. O que que será que eles estão assustados? Que a Kelly não pode atirar. Quem é que tá chegando? Pode ser muito bem alguma ajuda, né? E aí tem isso aqui, né? Quem lembra disso aqui, quem acompanha spoilers, sabe do que que se trata isso aqui. O Daryl claramente está carregando ali, né, alguém. Tem a ver com essa treta ali no meio dos zumbis, pode ver a horda passando ali atrás. Na cena, a horda tá andando pro outro lado e o Daryl no sentido contrário, então ele tá levando essa pessoa. Vou contar alguns detalhes novos sobre essa cena no vídeo de spoilers de quinta-feira agora, então fica ligado. Mas aí vamos pro outro foco. Eu quero ir falar agora pra vocês da parte do Aaron, Lydia e Elijah ali. Porque também tem umas cenas lá no trailer da Comic Con que agora dá pra gente ter uma ideia melhor. Dá uma olhada aqui nessa que tava lá, ó. Você pode ver o Aaron também todo ali ensanguentado, o Daryl atrás, seguem ali com a horda enquanto os soldados levam ela. E aqui você pode ver a treta. A Lydia extremamente assustada, tipo, puxando ali o Elijah. E ele aqui, tipo, como se fosse entregar. Que é uma cena que todo mundo quando viu no trailer da Comic Con, acreditou que poderia ser a morte do Elijah ou a morte da Lydia. E eu falo pra vocês que aqui pode acontecer algo muito sinistro. Eu não vou dar o spoiler direto aqui, mas que eu posso dizer que não vai ser exatamente a morte do Elijah, eu acredito. Na sequência, uma outra imagem que a gente tem é aqui do Aaron assustado, meio decepcionado. Eles conseguiram entrar em um lugar que eles estão cercados de horda. Então, vai dar um problema com eles ali no meio da horda que eles vão ter que fugir pra um lugar. E aqui o Aaron tá preocupado com algo que aconteceu. Pois é, promete-se um episódio de guerra e o episódio que começam a acontecer alguns traumas sinistros. Algumas coisas mais impactantes pra poder ligar com o episódio final. Se você quer saber boa parte do que vai acontecer, já fica o aviso. O vídeo de quinta, meio-dia, não perde. E no geral, pra todo mundo, já deixa o like. Quero pedir demais, é muito importante pro YouTube te notificar todos os vídeos pra você não perder. E se inscreve no canal, compartilha com os amigos pra não perder nada, meu querido. Agora, a gente tá na reta final e vai vir muita coisa importante. Inclusive, na semana que vem, eu tenho vazamento aqui pra vocês sobre o episódio final. Coisa muito interessante. No mais, é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!